Fala galera, Pocão aqui, videozinho curto, tá? A gente vai fazer vários desses vídeos aí nessa... Nem chegou no Play Break ainda e já estamos com várias notícias, então a gente vai tá fazendo essas notícias aí pra você que me acompanha no YouTube sempre tá por dentro do que tá acontecendo, né? E ontem a gente teve, né, pós-eliminação da Fúria, a gente já fez um vídeo aí bem específico pra Fúria, pra essa notícia que saiu sobre o Fallen na Fúria. E ontem a gente teve, né, algumas notícias pra botar mais fogo e outras confirmando aí algumas coisas que já se iniciaram a dança das cadeiras, né? Então a primeira coisa que foi o Zach, o coach da Imperial, postando que panelas estão sendo formadas, países estão se unindo, líderes estão virando subordinados, subordinados estão virando líderes, assaltos estão virando AWPs. O segundo semestre do CS brasileiro não será o mesmo nunca mais. É claro que o Zach tem um tom de brincadeira aqui, tem um tom de, né, botar fogo, dar aquela brincada com a galera pra cada um começar a imaginar várias coisas, mas chama atenção, claro, também, que junta um pouco do que a gente falou no vídeo da Fúria e do que muita gente tem falando, que pra muita gente tem questionado, né, eu vi até o short da Arctic falando, pô, será que o Arctic, o Fallen, o outro, que são perguntas, né, que a gente vai ter respondidas a hora que essas mudanças acontecerem, porém, como eu já adiantei no vídeo da Fúria, vale pra vários times as panelas, entre aspas, né, do que a gente acredita com os jogadores que têm grande impacto, elas vão ter mudanças de funções, vão ter jogadores que vão ter que, em algum momento, sair da zona de conforto. E como a gente falou, fez até a comparação, né, não dá pra você saber se vai dar certo ou não, mas é um pouco, a gente tem um pouco, né, dois exemplos de times que chegaram ao máximo, que foram títulos, né, um deles já não tá muito bem lá, que é a G2, mas a G2 trocou um in-game líder por um in-game líder individualmente pior, né, o Ruxi é pior do que o Bisquela, trouxe o JKS, que é melhor, aí sim um jogador que era melhor que o outro, mas da mesma função, e conseguiu ir bem. E a gente tava também mostrando a Vitality, a Vitality foi meio um time que foi atrás de uma panela, né, porque quando a Vitality tira o Misuta, que fazia várias posições solos, Lurkers, até em posição de TR, e traz o Spinks, alguns jogadores, e o principal, acredito, o Magisk, sofre um pouquinho com alguns ajustes, mas você tem o ganho de ter um Spinks no seu time, né. Então, apesar de ser uma brincadeira pra botar fogo aqui, eu acredito muito que o Zaki tenha um tom de verdade, e é o tom que vai seguir a montagem desses times. Muitos jogadores saindo um pouco dessa questão de ah, eu sou só solo-bomb, por isso que eu não tenho tanto impacto. Eu acredito que muitos times vão atrás de impacto, e vão se virar, e cada um se adapta a uma ou outra coisa, né. Uma das notícias que já está confirmada é que o Turtle foi movido ao banco do MIBR. E o jogador que foi chamado não é um jogador que tem, né, não sei se vai ser confirmado, mas não é um jogador que tem a mesma função que o Turtle, que é o Lucãoz. Então, você vê como é que o próprio MIBR, não sei se isso vai dar certo ou não, né, a proposta está na mesa, segundo o nosso amigo Roque Marques, 1.4 milhões de reais, né, pelo contrato do Lucãozzi. Mas o Lucãozzi, ele não é um jogador que faz as mesmas posições exatamente igual o Turtle, né. Então, o MIBR, ele é um dos que dá esse sinal de que busca ir atrás de um jogador novo, que com muito potencial, um ótimo jogador, o Lucãozzi, com certeza absoluta. Foi, pra mim, um dos destaques do fluxo. Pra mim, o melhor jogador, né, do fluxo no semestre, aí no geral, contando esses últimos campeonatos internacionais. E o MIBR dá esse passo, o principal passo também de mostrar pra torcida, né, que após as vendas ali do Tchelle e do Jota, o time tá ali, ele tá aproveitando, tentando aproveitar oportunidades que serão boas pra ele. O Lucãozzi tem um perfil muito bom do MIBR. Achei, cara, uma procura do MIBR muito certa. O Lucãozzi é um cara muito profissional, muito bom jogador, tem o perfil do MIBR de seguir as hierarquias que o MIBR está montando como um grande clube, que tem a diretoria, tem a comissão técnica, tem os jogadores, tem o time academy, tem as estruturas em lugares fora do país. Então, assim, é muito legal. Não sei se o fluxo vai liberar ou não, não tem a confirmação ainda, mas é muito legal pra gente já começar a criar que não é só fúria, né? Muitos times estão buscando aí as famosas panelas, vamos dizer, ou os jogadores que têm muitos impactos, mesmo algumas vezes parece que tirando aquele carregador de piano, aquele jogador que acaba ficando um pouquinho aí, não aparece tanto em números, né, porque acaba fazendo posições e funções, né, de ir na frente ou de estar em posições de solo-bomb, que sempre tem que dar um retake e muitas vezes ele não consegue acabar pegando aquela kill e etc., e acaba não tendo um individual tão forte, né, por causa da... um individual, perdão, um número tão forte. Cara, não tem nem o que falar, né? E aí, vocês aí já montaram essas panelas de vocês, né? Quais são as panelas da primeira, segunda, terceira? Como vai ficar a fúria? Como vai ficar a imperial? E o MIBE e se pegar o Lucão? E o fluxo? Cadê o resto dos jogadores do fluxo? O fluxo vai continuar? Não vai? Tem a molecada nova também chegando? Cara, eu realmente, apesar de ser a brincadeira ali do Zaque, eu acho que muita coisa vai acontecer nesse player break, o que é estranho, né, porque a gente teoricamente vai mudar de jogo, né? Ai, 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 vamos ver, galera. Sigam acompanhando aí o canal. Vídeos curtos, sempre que tiver notícias aí dessa dança das cadeiras, estaremos postando. Valeu!